Com, sempre foi nosso amigo, ele não convivia muito, mas sempre lembrava dele, lembrava junto, lembrava do viu, do sorriso dele, da brincadeira dele, e ele conviveu com outros amigos, outros colegas, que até achavam que eram mais amigos dele, não sabia que a gente estava sempre falando dele, sempre gostando dele mesmo, não estando... Professor, assessor do governador Polares, assessor da Neuza Canabal, que não era assim, Professor Rural, conhecendo o interior, Neto, não gosta de judeu, é um racista que não gosta de judeu. Mas eu sou judeu número um, consequentemente, acontecia uma coisa interessante, como esses quatro irmãos apareceram lá, eles diziam que não tinha irmã, pra ninguém abusar dos bons. E aí, zebra, eu chamava de irmão metralha, era uma revistinha que tinha, os irmãos metralha eram os terror, e aqui, eu tinha que domesticar o Jorge, que era o pior deles, na época, não gostava de estudar, e hoje, o Jorge, esse aqui é o apaixonado, vai falar alguma coisa, vai, na presença da sua esposa. Chorar quando a dora não aparecia. Eu me mando, e disseram, ô esposa, Sua esposa, vem cá. E a tia Dori, dizia, ela ajuda? Não, mas ela passava, ela aguentava essa casa. Aí, eu dizia assim, não te mata, ela vai passar com ti, como é que eu faço, meu irmão? Eu converso. O banco primeiro geral do Porto Alegre, eu sou gerente em várias casas, e agora se meteu aqui, obrigado, os amigos deles não entendem o que a gente tá fazendo ali, porque não tá mais, não é curi pra tá na fazenda todo dia, porque tem que ter uma cidade pra jogar uma cartinha com eles, e os amigos dele que vêm me cobrando, aconselho a tia, irmão, a minha cidade não dá mais data correndo, mas não tá com a forma. Não, 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 não.